Às segundas à noite, quando ligares a televisão, é bom que estejas preparado. Não! Maio é o mês do terror no Blast. Você vai morrer. Pesadelo em Elm Street. Orfã. The Ring, o aviso. The Ring 2, o aviso. Você não é eu! Coroço. Nós avisamos. Prepara o coração para o que aí vem. Mês do terror. Segundas, dias 8, 15, 22 e 29 de maio, no Blast.